Ganho de capital. Esse é, com certeza, um dos assuntos que mais geram dúvidas na hora de declarar um imposto de renda. Como eu apuro? Pago ou não o imposto? Como declarar isso? No vídeo de hoje, vou responder todas essas perguntas. Você vai ver o que é ganho de capital, como é feita a sua escrituração dentro do programa Gcap e como fazer a importação desses dados na sua declaração do imposto de renda. Para começar, eu vou te explicar bem rapidinho o que é esse tal ganho de capital. Vou indicar só as principais informações mesmo, porque eu poderia passar um dia inteiro falando para você sobre esse assunto. Se você já está a par desses conceitos, pode avançar diretamente para a parte dos lançamentos navegando pelo índice que está na descrição aqui do vídeo ou no próprio player do YouTube, ok? Mas antes de começar, eu vou te fazer aquele pedido básico. Inscreva-se aqui no canal de Conect, ative as notificações e já deixe o seu like no vídeo. Assim, você fica sempre por dentro, não só do imposto de renda, mas de todas as novidades envolvendo as áreas fiscal, tributária, contábil, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Posso contar contigo? Então vamos lá! O ganho de capital para fins da legislação do imposto de renda do Brasil é o lucro obtido na venda de um bem ou direito que tenha sido adquirido por um valor inferior ao que foi vendido. Por exemplo, imagine que você comprou um apartamento por R$ 500 mil e passado algum tempo resolveu e conseguiu vendê-lo por R$ 700 mil. Essa diferença entre o valor que você pagou e o valor que você vendeu é o ganho de capital. Nesse exemplo, temos um ganho de R$ 200 mil. É muito importante sabermos o que será considerado na composição do custo de aquisição, que é o valor que você pagou para adquirir o bem ou direito que está sendo vendido, acrescidos às despesas legalmente autorizadas, que sejam comprovadas por meio de documentação válida. Os valores que podem ser agregados ao custo de aquisição basicamente contemplam gastos com reformas, melhoria, juros pagos na compra, despesa com corretagem na compra, etc. Essa lista de possibilidades assume distinções entre imóveis e outros bens e pode ser consultada no artigo 17 da Instrução Normativa SRF nº 84, de 2001. No nosso exemplo do apartamento, o custo de aquisição incluiria somente o valor pago na compra. Também integrariam o custo de aquisição, as despesas como taxas de registro, corretagem, juros incorridos e o imposto de transmissão, o ITBI. Eventuais gastos, como reformas e melhorias realizadas no imóvel, também entram nessa conta. É fundamental que você mantenha todos os comprovantes e documentos que comprovem as despesas realizadas na aquisição e venda do bem ou direito, pois eles serão necessários para apurar o ganho de capital. Vistos os conceitos básicos, bora para a prática! Vamos ver como escriturar esses valores lá no programa Gcap. Lembre-se que, aqui no Imposto de Renda, estamos fazendo o ajuste do ano anterior. Logo, se estamos fazendo a declaração do IR 2023, vamos baixar e instalar o Gcap 2022. Link para download aqui na descrição. Eu já instalei o programa aqui na minha máquina. Clicamos aqui em Criar Novo Demonstrativo e agora eu vou preencher os meus dados nessa ficha inicial aqui. Logo que eu preencho meus dados, o programa já disponibiliza essas fichas aqui no menu do lado esquerdo. Bem separadinho, olha só. Bens imóveis, direitos e bens móveis, participações societárias e moedas em espécie. A ficha Consolidação Geral vai trazer o resumo de tudo o que incluímos na declaração. E o botão Verificar Pendências serve para indicar se esquecemos de preencher alguma coisa obrigatória. O que seria isso? Pendências dentro do programa são erros ou inconsistências nas informações identificadas pelo programa, que impedem o sistema de exportar os dados. Ou seja, você precisa resolver antes todas as pendências, se houver, para poder gerar o DARF para pagamento do imposto. E para poder exportar os dados para a declaração do IR depois, ok? Voltamos ao exemplo do apartamento. Vou declarar aqui, logo na primeira ficha, Bens Imóveis. Além de inserir todos os dados do imóvel, vamos informar o custo de aquisição e as informações relativas a posterior venda. Preencha com atenção essas fichas, sem deixar de informar nada, principalmente os valores que você gastou, pois isso vai influenciar no cálculo do IR devido, ok? Aqui em apuração, está demonstrado todo o cálculo. E em cálculo do imposto, o programa já calculou quanto vou ter que pagar. Agora, vem a parte do pagamento do imposto. Aqui mesmo no Gcap, um pouco abaixo das fichas que estávamos vendo, tem aqui a opção DARF Direitos, Bens, Participações Societárias. Vamos avançar e logo chegamos em DARF para impressão. Nessa hipótese, o DARF foi gerado com o código da receita 4600. Esse código pode variar conforme o caso. Esses são os possíveis códigos de DARF gerados pelo Gcap. Aproveite para tirar um print. No exemplo do código 4600, que é o mais comumente utilizado, o prazo para recolhimento e o período também já vão vir preenchidos no DARF. Vou colocar aqui na tela para você uma tabela com a indicação de todos os códigos de receita e seus respectivos prazos. Pause o vídeo para poder ler com calma. Já preenchi o Gcap, já emitiu o DARF, paguei o imposto. Hora de importar as informações para dentro da declaração do imposto de renda. Ainda dentro do programa Gcap, procure essa opção no menu, Exportar Dados para IRPF 2023. Clique sobre ele e leia o aviso exibido pelo programa. Alertando o contribuinte que essa função é usada para gravar um arquivo em seu computador que depois será utilizado pelo programa do imposto de renda. Clique em OK. O sistema exibirá uma janela para que você selecione o demonstrativo que deseja exportar. Clique sobre ele e avance. Outra janela será exibida. Agora, para que você escolha uma pasta dentro do seu computador para salvar o arquivo que será gerado pelo sistema. Grave bem na memória qual pasta você escolheu, pois vamos precisar acessá-la depois. Clique em salvar. Se tudo foi feito da maneira correta, o sistema exibirá a mensagem Arquivo da exportação para o IRPF gravado com sucesso. Agora, vamos trocar de programa. Com o programa IRPF 2023 aberto, na declaração relativa ao mesmo CPF Ao mesmo CPF, hein? Dos dados exportados lá do programa ganho de capital, vamos navegar pelo menu principal lateral, no grupo fichas da declaração e clicar sobre importações. Agora, faremos o processo de importar para dentro do programa o arquivo que anteriormente, lá no programa do Gcap, foi exportado. Perceba que o IRPF 2023 permite a importação de dados de três outros programas auxiliares Carne e leão, ganhos de capital e atividade rural, sempre relativo ao ano anterior. Clique na pastinha Ganhos de capital e localize aquela pasta onde salvamos o arquivo exportado. Clique sobre o arquivo e depois em OK. Agora, é só clicar sobre o botão Importar. O sistema exibirá um relatório de importação. Se tudo foi feito corretamente, clique em OK para encerrar a importação. Se tiver ocorrido algum problema na importação, revise cada passo e realize novamente todos os passos. Ao importar o Gcap, o valor do ganho do exemplo de R$ 200 mil vai ser automaticamente transportado para a linha 2, Ganhos de capital na alienação de bens e ou direitos. Ah, não podemos esquecer de baixar o bem na ficha de bens e direitos, Discriminando os dados da venda e zerando a situação do bem em 31 de dezembro de 2022. Fala a verdade! Mais simples do que você imaginava a questão de importar os dados do Gcap para o IR, não? Mas agora, é hora de você nos dizer. Você tem alguma dificuldade com essa questão do ganho de capital? Algum detalhe específico que gostaria que abordássemos com mais calma? Deixe aqui nos comentários. Nós voltamos muito em breve com mais conteúdos para você. Até mais!